A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É a minha primeira vez que teia para o Santana na sua nova música e canta? A primeira vez também foi uma emoção enorme esse convite, eu conheci o Josafá, o padre Josafá num show que eu vim fazer aqui perto e aí me convidou a vir e acho que as minhas músicas como Amanhã, Planeta Água e Nunca de Viver trazem uma mensagem que é muito correlata a essa mensagem de Nossa Senhora da nossa espiritualidade brasileira das águas do Brasil da Nossa Senhora que rege a natureza brasileira aos recursos ídolos do Brasil e eu quando fiz Planeta Água me lembro do festival aquilo foi uma catarse coletiva uma reza coletiva que a gente conseguiu então eu estou aí para a gente recriar esse momento e para mim é uma emoção enorme e eu acho que a Nossa Senhora é a figura que congrega todos nós da nossa etnia brasileira sabe, a gente nunca vai nunca vai ser brasileiro inteiramente sem a gente manifestar essa espiritualidade que vem a trazer Nossa Senhora e hoje é uma emoção enorme e hoje é uma emoção enorme a gente está lidando com uma coisa muito séria que está na base do nosso povo das nossas famílias a gente foi criado com essa energia com essa pureza a gente mantém essa pureza na nossa alma brasileira aqui é muito sério que a gente está participando é muito sério Obrigado 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 Bom, eu sou o Guilherme Arantes meu santo de devoção na verdade eu tenho dois é um de frente e um de trás o de frente é o Mãe Oxum que guia a minha vida que é a Nossa Senhora que tem todas as águas do Brasil do planeta água mas eu tenho o São Jorge me guardando na retaguarda que é o meu santo assim de luta da unidade da minha vida que eu sou um guerreiro também e a graça alcançada são meus cinco filhos é uma vida construída na base do feio na base de uma mensagem e ali na Bahia eu tenho vários milagres que eu estou com uma ONG é uma vida nova ao segundo lugar antes eu virei baiano e fazendo um trabalho totalmente inédito assim uma utopia já que acho que o lema da gente tem que ser utopia já derrubar os muros das nossas casas das nossas das famílias das propriedades e abrir o coração da gente generosamente pra grandes famílias esse é o milagre que a gente quer viver Obrigado e discerrando a coletiva a gente vai voltar e deixar a volta gente, obrigado só que...